Como é que a teologia pode ajudar em relação aos desafios sociais e culturais enfrentados pela sociedade atual? A gente está falando aqui da importância da teologia, como é que a gente pode olhar para ela como uma ferramenta para nos ajudar nesses desafios? É uma boa pergunta. O que eu diria? Primeiro, a gente entender que a teologia vem a nós através de um contexto histórico, de um povo de Deus e de um salvador que veio à história também. Ela não é uma coisa somente platônica, que existe no mundo das ideias e não existe para o nosso contexto social. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos aqui é que a teologia existe tanto na forma arquétipa e na forma éctipa. Então, o que isso significa? A teologia arquétipa é como Deus conhece a si mesmo e a gente nunca vai ter esse conhecimento. É o conhecimento infinito de Deus, que somente Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, conhece. E a teologia éctipa é o nosso conhecimento de Deus, que é um conhecimento finito, mas verdadeiro. Apesar de não ser exaustivo, é um conhecimento verdadeiro de Deus. E aí, com isso, a gente consegue entender, primeiramente, uma coisa. Eu sempre começo as minhas aulas falando isso com os meus alunos, primeiro dia de aula, segundo dia de aula. Com isso, a teologia coloca a gente no nosso lugar, que é um local de humildade, já que a gente nunca vai conhecer Deus em si mesmo, e de virtudes, porque, para que você possa conhecer a Deus, você tem que se transformar num certo tipo de pessoa. Teologia requer não somente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de alguém que foi transformado por esse conhecimento. Somente nessa perspectiva, somente quando você entende que você precisa ser transformado para que você possa conhecer a Deus e que esse conhecimento vai ser verdadeiro, é que você se coloque no seu lugar. Então, a teologia, ela constantemente nos chama para a gente se colocar no nosso lugar. No local de humildade, e no local de buscar e perseguir as virtudes. Então, a resposta para você, como é que a teologia pode ajudar a gente nos nossos problemas sociais, etc? Primeiramente, a gente precisa saber que a teologia não é só um exercício intelectual. A teologia, ela é também, mas ela não é platônica, ela não existe somente no mundo das ideias, mas ela é também um exercício de virtude, ética de virtudes, em que a gente se transforma num certo tipo de pessoa para que a gente possa exercer essa tarefa. E a gente vai ter que ir às vezes. E aí, a gente vai ter que ir às vezes.